Viver pra Jesus Dá um show de atitude Cristo é a solução É só alegria Pro cativo a libertação Limpa, renova, prospera e dá salvação Nada temerei em Cristo Eu sou mais que vencedor naquela cruz Morreu por nós numa atitude de amor Nada temerei em Cristo Eu sou mais que vencedor naquela cruz Morreu por nós numa atitude de amor Vem pra tua vida então se transformar Achendo ele quem pedirá Nisso tu podes crer Tua fé é o combustível do teu coração Nunca desista chegará a hora de vencer Cristo é a solução Pro cativo a libertação Limpa, renova, prospera e dá salvação Viver pra Jesus é só alegria Traz pra esperança pro teu dia a dia Preencha o vasinho do seu coração Se quer aceitar Levante a mão Viver pra Jesus é só alegria Traz pra esperança pro teu dia a dia Preencha o vasinho do seu coração Se quer aceitar Levante a esperança pro teu dia a dia Nada temerei em Cristo Eu sou mais que vencedor Naquela cruz Morreu por nós numa atitude de amor Grande mestre Alexandre Nada temerei em Cristo Eu sou mais que vencedor Naquela cruz Morreu por nós numa atitude de amor Mas vem 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 Pra sua vida então se transformar Ajuda ele quem te dirá Nisso Tu podes crer Tua fé É o combustível da tua vitória Nunca desista chegará a hora De vencer Cristo é a solução Pro cativo a libertação Limpa, renova, prospera e dá salvação Viver pra Jesus é só alegria Traz pra esperança pro teu dia a dia Preencha o vasinho do seu coração Se quer aceitar Levante a mão Viver pra Jesus é só alegria Traz pra esperança pro teu dia a dia Preencha o vasinho do seu coração Se quer aceitar Levante a mão Nada temerei Em Cristo Eu sou mais que vencedor Naquela cruz Morreu por nós Numa atitude de amor Nada temerei Em Cristo Eu sou mais que vencedor Naquela cruz Naquela cruz Morreu por nós Numa atitude de amor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor